o seguinte pessoal você quer saber quais são os melhores horários para você operar e conseguir lucrar no mercado financeiro no fórex em bmf em qualquer mercado em geral então seguinte fica nesse vídeo até o final que eu vou dizer para você quais são os melhores horários para você operar e ganhar dinheiro no mercado financeiro opa é de ver aqui seguinte no vídeo hoje vamos falar sobre os melhores horários para operar mas antes de tudo cara nós temos uma meta de 12 likes nesse vídeo aqui tá já deixa o seu like se inscreve aqui embaixo nesse canal vai ficar por dentro de tudo o que é bom e do melhor sobre o mercado financeiro e claro puxa a vinheta vamos começar mais um vídeo sobre os melhores horários para operar e ganhar dinheiro no mercado financeiro e antes de falar sobre os melhores horários para operar cara se você tem interesse em aprender a operar no básico ao avançado eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo tá bom você pode me chamar lá que a gente vai acertar alguns detalhes caso você que realmente aprender a operar mas só para quem quer aprender a operar tá bom mas vai até aqui embaixo me chama lá boa para cima boa começar a operar vou te ensinar no básico tá bom vou pegar na tua mão e levar no básico ao avançado no mercado financeiro financeiro que eu aconselho você a não operar no mercado financeiro por isso eu já fiz um vídeo já tá aqui aqui no canal eu vou deixar o link aqui embaixo sobre os piores momentos para operar mas claro aqui nesse vídeo a gente vai focar nos melhores momentos para pegar os momentos você pode entrar lucrar e lucrar no mercado financeiro Forex em geral tá bom antes de tudo você tem que perceber uma coisa cara o mercado financeiro ele geralmente ganha volatilidade com notícias geralmente ganha volatilidade quando a bolsa de valores abre a bolsa de valores americana algumas das que eu acompanho são a SP500 tem também a Dow Jones tem a Nasdaq tá bom então essas bolsas geralmente movimentam muito o mercado e quando as bolsas de valores americanos elas abrem geralmente o mercado tá no seu momento de pico tá no momento é que tem muita gente negociando tem muita liquidez e eu pessoalmente tenho aqueles momentos como os melhores momentos para operar tá bom é uma opinião minha pessoa que tô passando para você agora nesse momento cara se inscreve no canal tá bom não se esquece de se inscrever no canal é uma opinião minha como eu tava dizendo é uma opinião minha que eu tenho comigo quando as bolsas de valores abrem são bons momentos para operar mas que horas de bolsa de valores abrir será que você tem como saber antes das bolsas de valores abrir como que elas vão abrir se elas vão positivas lá vão negativas para isso você tem o mercado futuro tá bom tem a Dow Jones futuro tem a SP500 futuro tem a Nasdaq futuro que é como se fosse um mercado de previsão tá bom como se fosse um mercado que fica aberto antes mesmo o número da bolsa de valores abrir você pode acompanhar todos esses mercados numa carteira você pode criar no site investe em ponto com que é um site muito famoso que também utilizo muito para acompanhar as notícias que vão sair no mercado as volatilidades as principais matérias tá bom eu aconselho você também utilizar aquele site para ter acesso a essas informações então não sei que você pode acompanhar quando é que as principais bolsas americanas abre como eu disse o geralmente acompanha-se 500 então Jones e Nasdaq momento de abertura dessas bolsas são os momentos em que a a bolsa geralmente ganha mais liquidez tem muita gente operando tem muita notícia saindo muita negociação de papéis em si e o dólar que é basicamente uma moeda que influencia todas as outras ganha muita muita volatilidade muito volume de negociação principalmente então esse momento é o momento que eu considero o melhor momento para operar no mercado financeiro e é isso pessoal caso você tenha gostado do vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal eu deixei aqui para você lembrar o vídeo sobre os piores momentos para operar então antes de ver os melhores momentos para operar que é como você vai ganhar dinheiro eu consigo você ver os piores momentos para operar que é como você vai evitar perder dinheiro acima de tudo é meu dinheiro se inscreve no canal se você vai aqui até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL